Na valente terra nordestina Para o correspondente do jornal A Noite, informações transmitidas por Martinho Malta, da Fazenda Mucambo, assaltada no dia 9 de abril de 1931, informava que o grupo de Lampião tinha 15 componentes, sendo seu braço direito o cangaceiro corisco, e a maioria destes utilizavam principalmente roupas de mescla. Estavam todos armados de fuzis Mauser, vários portavam pistola parabelo, trazendo sempre duas ou três cartucheiras largas e cheias de munições. Além destes aparatos bélicos, estavam presentes os característicos chapéus de couro ornamentados e os punhais, com alguns cangaceiros levando duas destas peças de cutelaria, algumas com até 65 centímetros no tamanho da lâmina. Foi comentado ao correspondente do jornal A Noite que os cangaceiros vivem sempre satisfeitos. Em alguns momentos, trafegam nas estradas fazendo algazarras, em outros seguem no mais completo silêncio, fazem brincadeiras uns com os outros, descompõem-se, normalmente se excedem, mas mantêm muito o respeito pela figura do chefe Lampião. Na fazenda Pereiro, ou Pereiros, o jornalista e o fotógrafo encontraram Francisco Ferreira Barbosa, conhecido como Chiquinho, também proprietário de uma bodega à beira da estrada. Este se mostrava desembaraçado e comentou abertamente os problemas e assombros causados pela presença de Lampião na região. Narrou que eram duas da manhã do mesmo 9 de abril de 1931, quando Lampião chegou. Este lhe deu boa noite secamente e foi exigindo. Quero montada, dinheiro e ouro. Chiquinho disse que nada tinha, mas Lampião falou aos seus homens. Trago uma luz. Vamos ver o ouro e o dinheiro que ele está escondendo. Sua mulher Alzira entregou aos acelerados algumas pequenas peças de ouro. Mesmo assim, Lampião retirou seu punhal e passou a rasgar tudo que era de pano para encontrar algo mais. Com resultado negativo nas buscas, os cangaceiros foram para a bodega de Chiquinho, que ficava de fronte à sua casa, onde beberam cachaça, cerveja, quebraram louças e obrigaram o dono a tomar três xícaras de bebida. Ainda na Fazenda Pereiro, atacaram as casas de João Antônio Ferreira Barbosa, irmão de Chiquinho, onde não deixaram de exceder nas barbaridades. Antônio foi chicoteado no rosto impiedosamente e João foi surrado. Teve a casa impiedosamente revistada e muita coisa foi quebrada. Depois, Chiquinho foi obrigado a servir de guia para os acelerados. No caminho, Lampião perguntou Quem é que tem dinheiro aqui nessa região? E onde eu posso encontrar uma viúva patacada? Ele queria dizer uma viúva endinheirada. Logo chegaram à Fazenda Mucambo, onde pernoitaram e o guia improvisado volta para junto de seus familiares transidos de terror. Segundo a narrativa do correspondente do jornal à noite, Outra das propriedades atacadas na região naquele primeiro dia de abril de 1931 foi a Olho d'Água, do viúvo Francisco da Costa, que estava fora e na casa estavam apenas duas crianças, a pequena Judite, de nove anos, e seu irmão de cinco. Esta contou que os cangaceiros mal encarados chegaram comandados por Lampião e exigiram que ali existisse de valor. O irmão menor tentou fugir e foi detido por um cangaceiro com seu fuzil. Os cangaceiros levaram um relógio, algum ouro e uma pequena quantia em dinheiro. O correspondente encontrou as crianças aos cuidados de uma tia na cidade de Senhor do Bonfim e esta informou que Judite e o irmão estavam em um estado nervoso de fazer dó, o que hoje modernamente denominamos de traumatizados. Já no dia 21 de abril, vamos encontrar os dois homens do jornal à noite seguindo pela estrada que ligava Senhor do Bonfim à Fazenda Riacho Seco. Quando alcançaram o lugar caldeirão, seguiram em demanda do sítio Vargem Seca, onde deixaram o veículo. Percorreram a pé por quatro quilômetros até o sítio Junco, onde o proprietário Manuel do Quinto acompanhou os visitantes por mais outros quatro quilômetros até finalmente chegarem à Fazenda Passagem. Ali souberam que os cangaceiros se apresentaram ruidosamente por volta das nove da manhã e foram direto para a casa de Joaquim Gomes Cardoso, que possuía problemas físicos desde o nascimento, que deixou com uma diferença no tamanho de suas pernas. Pediram ouro e dinheiro, mas Joaquim respondeu que nada tinha, por ser um pobre aleijado. Isso nada impediu que Lampião lhe roubasse uma cela. No que Joaquim tentou demover o chefe cangaceiro do seu intento, pois não podia andar corretamente e precisava daquele material para seus deslocamentos nas regiões em um magro jumento, o resultado foi uma terrível saraivada de chicotadas dada por um dos cangaceiros presentes. Para parar a tortura naquele indefenso deficiente físico, o cangaceiro que batia disse, Se quiser que eu pare, tem que chamar Lampião do papai. O correspondente de à noite perguntou se Joaquim disse aquilo, e sua resposta foi até engraçada. Ora, seu moço, e quem é que me chamava? Eu diria que ele era pai do céu, quanto mais meu pai. Na reportagem, outras quatro casas foram visitadas na propriedade Passagem, com a mesma repetição de saques e surras. Os dois enviados do jornal refizeram todos os oito quilômetros na volta até o veículo e seguiram para Senhor do Bonfim e de lá para a propriedade Cachoeirinha, onde uma família estava ali refugiada. Era a família de Bertoldo Cândido dos Santos, que apresentou relatos ainda mais chocantes sobre os momentos em que os cangaceiros estiveram na Fazenda Passagem. A mulher de Bertoldo, Dona Maria Martins, contou que no dia do ataque só estava em casa a sua filha romana, conhecida como Bisunga. Ela reparava uma roupa ao ver a chegada dos cangaceiros e tentou correr, mas foi impedida por Lampião, que lhe apontou o fuzil e intimou a parar. Na mesma hora, o chefe disse a dois de seus homens, Venham ver que coisa bonitinha tem aqui. Mandou seus comandados somarem conta de romana, enquanto foi averiguar o que acontecia nas outras casas da Fazenda Passagem. Um dos homens ainda pensou em avançar na moça, que possuía feições bastante generosas na opinião do correspondente, mas foi impedido pelo companheiro por medo da reação do chefe. O enviado do jornal à noite afirma que no retorno de Lampião à casa da jovem sertaneja, aparentemente sem maiores delongas, este partiu para cima de romana e a violentou. Ela ainda foi ferida a punhal por tentar se defender. Não foi informado se outros cangaceiros se aproveitaram sexualmente da jovem defesa. O correspondente afirmou que a irmã de romana havia escapado por se encontrar fora de casa, mas em sua opinião o ataque violento àquela garota havia desestruturado de tal maneira a sua família que seu pai Bertoldo estava com características de quem estava variando, ou seja, ficando louco. Mas este flagelo não ficou restrito apenas à romana. O vaqueiro Manuel Cândido, ainda aparentado de Bertoldo, teve a casa invadida e a mulher igualmente violentada pelos cangaceiros. O material iconográfico existente nas reportagens aponta que a atuação do bando de Lampião nos sertões baianos naquele primeiro dia de abril de 1931 foi principalmente o ataque a pequenas e simples propriedades e lugarejos. Talvez o número reduzido de cangaceiros não trouxesse a Lampião a devida segurança para atacar locais maiores naquele período. Música 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 Música